E aí? E aí? E aí? E aí? De Buenas! De Buenas! De Buenas! Toma aí, ó! Vamos tocar nova! E aí? Olha o caminhão com o Neon! É tio! Então fizemos isso aí! Saímos de uma 4 Canecos! Ninguém nos escuta, sem escape! Voltamos para uma 2 Canecos! Voltamos não, né? Trocamos por uma 2 Canecos porque... Não considero como uma volta, eu considero como uma nova moto! Independente de qual fosse! Podia ser uma 250! Ou a Polícia Militar... Sei lá o que de trânsito ali! Que eu não consegui ver! Tamo aí! Pra quebrar pra lá também tá moeado, mas vamos quebrar pra lá, vai! Que dá pra gente passar aqui, tio! Foi! Tá valendo, tá valendo, tá valendo! Vai, 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 vai! Impressões da moto! Falando mais um pouco dela aí, né? Fiquei devendo o Test Ride, eu não fiz o Test Ride na moto ainda! Vou fazer o vídeo também, o que olhar numa moto na hora que se comprar! O que você deve prestar atenção na moto na hora que você comprar ela! Essa moto tem que dar uma moto muito boa pra fazer esse tipo de vídeo! E eu vou fazer! Combinado? Então logo vai sair aí! Não sei quando! Tô meio me organizando ainda! Mas vai sair! Provável que... Já esteja planejando gravar ele já! E a motoca é gostosa! Primeiras impressões! Ela sai! A saída dela é muito boa! Muito forte, velho! Ó! Pô! A motoca é show, cara! Fica no giro baixo ali, cês viram? Fica no 7000 RPM ali! E o bagulho já vai lindo já! Já chega numa velocidade boa! Muito rápido! Então é isso aí! Esse é o vídeo... Tá bom! Vamos lá! Test Ride na Versys! Impressões da Versys 650! Que é essa moto aqui da Kawasaki! 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 Entendeu? Então as impressões são... O motoca é boa! O motoca é bem legal! Bem gostosa! Bem gostosa pra fazer curva! E tem um torque muito bom embaixo! Mas muito bom mesmo! Muito bom embaixo! Eu tô ligado que você vai fazer isso! Tio! Um torque muito bom embaixo! Uma pegada que se tu precisar acelerar ela vai! Uma suspensão muito boa! Pés de todas as pedaleiras muito confortável! Tu fica no sofazão da casa da poltrona velho! Entendeu? E eu tinha que virar aqui! Eu errei! Vamos virar aqui! Então tipo assim... É... A saída dela é muito forte! Mais forte que da XJ! Ela é mais confortável! E a XJ! Tem uma pegada... Mais forte né! Principalmente depois dos... Dos... Nos giros altos aí! A XJ! Vai muito melhor! E... É isso aí meu! Mais ou menos esse o esquema! Eu vou descer uma rua qualquer aqui! E a gente desce ali pela... Pela... Pela praia! Já é? Esse é meu primeiro vídeo presente pra vocês! Noturnico aí! Não vai dar pra filmar nada! Mas é a Avenida da Orla da Praia! Não essa né Silmaris! Calma! Muita calma! Muita calma! Muita calma! Eu podia ter ido por outro caminho mas eu não vim por esse! Mas eu vim por este caminho! Olha isso cara! O motor que é muito sei lá de legal velho de pilotar! Mas a resposta dela na baixa... Vrrrrrrrrrr! Vai embora mano! E aqui... Tem muitas ruas tipo essas assim! Tá vendo? Então a XJ! Cara! Não ia me... Não ia me... Adequar ao ambiente! Entendeu? Então essa rua que eu peguei foi até uma boa! Foi até uma boa ter pego ela! Porque essa aqui é a real! Entendeu? Aqui tem muita rua! Então é o que eu sempre falei! Tem que ver bem o uso que tu vai ter com a moto! Meu uso com a moto agora é esse aqui ó! Então como que faz? Entendeu? Então essa aqui é uma moto que vai melhor! A XJ não ia tá conseguindo andar tão confortável assim a 40 por hora! Ia tá batendo pra caramba e tal! Apesar que... Essa moto não é uma moto numa pegada off-road! Lembrando! Né? Ela é uma moto com pneu liso! Com conforto pra tu rodar em cidade e rua meio esburacada assim! E encarar uma terra batida bem de leve! Vamos dizer! Não é uma moto pra tu enfiar dentro do barro! Entendeu? Não vai se tu fizer isso! Acabar com a tua motoca! Então essa foi uma rua boa pra falar sobre isso também! Outras impressões! Ela esquenta menos! Esquenta pouco! Esquenta menos que a GS 500! Esquenta menos que a XJ! Engraçado isso né? Muito engraçado! Muito engraçado! Muito engraçado! Então olha! A resposta da moto cara! É muito foda! Ali ó! Eu dei só uma aceleradinha! Só o bagulho já foi! Esse retrovisor eu não tô gostando dele! Porque eu não tô conseguindo enxergar cara! E quando eu não enxergo as coisas eu fico bravo! Então é uma moto muito gostosa cara! Com uma resposta muito foda! Muito show a moto! Gostei cara! É uma moto com custo de vida! Custo de vida! Custo benefício bom demais eu acho! E é uma moto que não se vê muito na rua hein! Então agora essa daqui é a que vocês vão ver bastante! E vão passar a conhecer mais essa moto! E eu também! Porque eu como eu falei não conhecia nada dessa motocicleta! Tinha visto ela uma vez na minha vida e já era! Então ali ó! É a orla da praia! Só pra finalizar o vídeo aí! Porque eu não vou continuar não! Já vou pausar aqui! Só pra ilustrar pra vocês aí! A parada! Já é? Então valeu! Até o próximo vídeo! Olha lá! Lá no fundo daquelas luzes lá são navios ó! Que vai descarregar em Santos! Então é isso aí ó! Olha lá! Dá pra ver a areia ali né! Então esse é o meu vídeo pra vocês! Valeu! É nóis! Muita paz e muita praia!